E aí cervejeiro! E aí cervejeiro! Eu não sou o André, por que eu tô falando isso? Fala aí pessoal, beleza? Aqui é Rafael Adalto, eu sou o produtor e editor do canal Mosturando e aqui a gente tá começando mais um Junto e Mosturado. Só que eu tô fazendo aqui um vídeo introdutório só pra conversar um pouquinho com vocês sobre o problema que a gente teve durante a gravação desse vídeo. A gente teve um problema sério com o nosso áudio. O que aconteceu? A gente gravou uma série de vídeos lá na Naukaren, né? Como vocês puderam ver aí nos últimos dois meses. Vídeos muito legais lá nessa cervejaria de Santo Antônio do Pinhal. A gente gostou muito de lá. E agora em 2018, em janeiro, a gente já tá voltando pros vídeos gravados lá na Insumos do Vale, que é a loja do André. Mas eu queria fazer esse vídeo de introdução aqui pra falar desse problema. O que aconteceu? No dia da gravação, tava tendo uma chuva muito forte e a chuva tava intermitente. Às vezes ela aparecia, às vezes ela ia embora. Só que durante o momento do Junto e Mosturado mesmo, que foi o último vídeo que a gente gravou no dia, que foi uma conversa entre o André, o dono da Naukaren e eu, a gente pegou e deixou pra gravar no final, mas na hora da gravação deu aquele pé d'água muito forte e o áudio ficou bem problemático. A gente tem dois áudios, um que fica num boom que fica atrás da câmera, um microfone boom que vocês não veem, e geralmente é aquele microfone de lapela que vocês veem o André usando. Só que a gente tentou gravar no dia, não deu certo. A gente acabou pegando esse gravador aqui, que é o Zoom H1, que a gente usa nas gravações. A gente acabou ele usando ele na mão mesmo, segurando direto na mão, falando perto da boca. Só que aconteceu um problema. No começo da gravação, a gente estava gravando ainda ele conectado em dois microfones de lapela, colocado um pouquinho numa distância na mesa, pra poder captar o áudio da gente falando. Só que o celular, o meu celular, ficou na mesa do lado do Zoom. E isso deu uma interferência, que o celular limite uma frequência de rádio que faz interferência nesse tipo de gravador. E eu não me toquei disso na hora, foi um erro meu, e acabou dando interferência. Então aí, durante o vídeo, vocês vão ouvir tanto um pouco do barulho da chuva, eu consegui retirar um pouco, não foi tudo. Mas o que prejudicou realmente a gravação do áudio foi o bip da interferência do celular na gravação. Só que a entrevista ficou muito legal, e o Thiago lá foi muito simpático com a gente, ele respondeu tudo prontamente. Então a gente achou melhor não descartar essa entrevista, a gente chegou até a pensar nisso por causa da qualidade do áudio, que não é uma qualidade que a gente costuma trazer pra vocês. Mas como a entrevista ficou muito legal, a gente resolveu trazer e colocar a entrevista aí pra vocês. Então, desculpem aí pela falha nossa. Mas é isso aí, pessoal. Aproveitem o vídeo. Um abração. Feliz 2018 pra todo mundo. E aí, cervejeiro? Estamos aqui hoje no segundo vídeo do quadro Junto e Mosturado, finalizando aí a nossa viagem aqui pra Serra da Botiqueira, na cidade de Santana do Pinhal, na cervejaria Araucari. E pra fechar com chave de ouro, a gente trouxe aqui o cervejeiro responsável, operador, faxineiro, servireiro que faz tudo da Araucari, Thiago Carvalho. É verdade. A vida de cervejeiro não é fácil, não. É tudo isso mesmo e mais um pouco. O pessoal que tá atrás das telinhas aí, achando que fazer cerveja é só botar o malte lá e sair... A cerveja é que é fácil assim, né, cara? Não é assim, não. Não é assim, não. Não é só por causa do vídeo de sangar, por na geladeira, como tem visto, normalmente sai pronto, não. É bem trabalhoso mesmo. Mas é muito gratificante e é muita satisfação. E como você já conheceu do outro vídeo, nosso produtor, Rafael, ali apreciando a cervejinha dele. O pessoal da cerveja, eu não falei nada até agora, só tô bebendo. Tô fazendo o melhor aqui. Isso aí, Rafael. Tô melhor a beber, né? É verdade. Esse aqui é o resultado final de todo o trabalho. Com certeza. E pelo gosto aqui da cerveja, o produto oficial, o arom, o sabor, o trabalho é muito bem feito. Eu gostei bastante. O André ali tá tomando uma vagem ali. Uma vagem tá excelente. Uma das melhores que eu já fui meia. Porque eu comecei, quando eu comecei a fazer cerveja, assim, quando eu comecei a comer cerveja diferente, eu gostava bastante de Vaz, assim. Comecei a tomar outros estilos, aí falei, não, Vaz é boa, mas não é o meu preferido, são outras. É difícil achar o meu que eu gosto mesmo. Mas o problema é isso que eu gostei. É, eu lembro quando você começou a apresentar essas diferenças. Quando você começou a tomar essas diferenças, eu tomava muita Erdner. A nossa referência era a Erdner. Exatamente. Quando a gente passou a conhecer as outras, a gente passou a fazer a nossa cerveja, porque na verdade a Erdner é a escola das Vaz, né? Ela é a mais simplesinha das Vaz. E ela é bem fora, assim, tem algumas coisas bem erradas, né? E são coisas que eu sei que tá diferente do estilo, mas que eu acabo gostando. Acho que meio que foi saudosido. A primeira é diferente, como eu mostrei a tomar. Mas essa é muito melhor. Não, feliz aí que vocês tenham gostado. Feito com bastante carinho aí, né? A gente tentou manter o máximo possível aí da escola cervejeira alemã, né? Não é um terço da Vaz. Procurei valorizar bastante ela com notas de banana, cravo. O equilíbrio eu acho que é importante nessa cerveja. Eu acho que ela ficou bem equilibrada, né? Eu acho que vocês estão falando. Eu tenho ideia de vocês. Acho que ela ficou bem interessante. Mas aí, já que a gente tá falando aqui do que a gente tá tomando, Thiago, fala um pouquinho das suas cervejas de linha. O que você produz aqui na Araucária? Bom, atualmente na Araucária nós estamos com quatro cervejas de linha. Uma garrafa que está presente aqui. Mas é a Vaz, né? A Irish Red Ale e a nossa IPA. São essas três lendas que a gente tem em linha hoje. A gente comercializa ela aqui no nosso deck, né? Na forma de show. E também você encontra a Araucária. Simbora com a cidade de Centro Alto. Bacana. Legal, legal. Bom, como o foco do canal Mosturando é falar de insumos, fala um pouquinho pra gente aí quais os insumos que você usa aqui na Araucária pra fazer as suas cervejas, cara. Malte, luco, fermento? Bom, uma coisa que eu... As receitas aqui, Garcia, são de autoria mínimo, tá? E uma coisa que eu gosto de fazer são bem dos malte, tá? Vamos começar então pelo malte. Na nossa IPA aqui, a gente utiliza o frio maltado. É uma proporção aí superior a 5%. E mais quatro malte, sendo que alguns deles a gente coloca gramas. Mesmo com volume grande, mas eu acho que pra poder chegar e manter o padrão, o perfil de cor dessa cerveja, tá? Então, pra você ter uma ideia, tem alguns gramas de cararona. Uma coisa bem diferente. Muito interessante. E quais os grupos que você curte utilizar nas cervejas aí? É, no caso de Vise mesmo, eu acho que o Pele, né? Isso aí é um dos mais... É uma pesquisa que a gente utiliza nas Vise. Não é um estilo focado no lúpulo só pra dar aquele equilíbrio também, né? Exatamente. No caso da Ice Thread, eu gosto de tons mais torrados da cerveja. Lógico que a gente não pode mudar muito, torrar ela demais pra não configurar a cerveja. Mas eu gosto de usar bastante os pontos torrados. No caso aí, um pequeno percentual de carafauna, pra gente ter aqueles gostadinhos aí. Vai muito bem na Red, a gente usa nela aqui também. Muito inglês, né? Tudo tradicionalzão, né? Nas dúvidas proporções aí. E o matiz avermelhado dela ficou bem interessante. Não estamos vendo agora, né? Eu gosto de Red, mas sou grito a dita. Eu sei que você é o cara da Red, né? Você gosta, né? Minha escola preferida é a escola de inglês. Red é o meu terceiro título favorito. Perdendo só pra USB e size-on, que é a única coisa fora da caixinha aí. A nossa Red ficou com um matiz avermelhado bem legal, bem interessante. Todo conseguido através do clenco de malte. Acho que essa alquimia aí, uma mistura de maltes dando essa cor é uma coisa bem interessante. Eu gosto de brincar com ela. Ah, legal, legal. Na linhagem de malte caramel da sua Red, você usa mais claro ou mais escuro? Eu uso meu. Cararoma, né? Acho que foi interessante também, né? Carafa, cada torradinho. Caramonique 2, entendeu? Só um matiz aí de presença na nossa história hoje. O Caramonique 2, pessoal, ele faz parte da escala Love Bond 60. É um malte de caramelo dessa escala aí. É um malte bem interessante também, cara. Legal. E na IPA? O que você brinca legal na IPA aí? Bom, na IPA, com o vinho de cor dela aqui, um pouquinho alaranjado, né? Também tem o malte de caramelo. Eu sei que o perfil da Zika são as cervejas mais secas, né? O vinho de geralmente dá aromas de cara nela, né? No caso, porque ele tem cerveja mais neutra. O nosso grande destaque aqui é o Mito. Mas eu acho legal trabalhar com a cor. Porque os maiores caras dão esse preço. O que é o alaranjado? O que é o vinho de acertar muito pequeno? Por isso que eu estou com a cerveja. Mas também temos a diferença para o Mito 2. Eu acho que é o que é o que é o Caramonique 2. Não quero essa cor legal. Exatamente. Pessoal, a gente fez um cortezinho aqui que São Pedro resolveu não ajudar muito. Está caindo um pé d'água aqui na serra. Vocês não fazem ideia do barulho que está aqui. Então a gente resolveu fazer o nosso microfonezinho de mão. Continuando aqui o nosso papo com o Thiago. Ainda estava falando da IPA aí. E em relação ao nupulagem, Thiago, como é que você trabalha legal aí na IPA? Então, a nossa IPA, procurei focar 100% nupulos americanos, tá? Nós temos um blend de 4 núcleos aqui em fervura e mais 3 núcleos em dry hop, tá? Todos eles americanos. Núcleos assim, cítricos, né? Eu gosto bastante de cítricos na servente. Um exemplo aqui de núcleo que a gente usa é Centennial, Amarilho. Tem os clássicos mesmo para IPA. De boa, cara, não surgiu nada para eu falar que só estou concentrado na bebida aqui. O pessoal não consegue entender essa coisa ali, mas você vê que quando eu trabalho, que está tudo engaçado, uma chiva de granizo aqui dentro, que áudio que a gente escutar aqui, vai ser bem complicado. Estava um barulho intenso mesmo. Mas faz parte, né? O pessoal está ajudando, essa chiva está precisando mesmo. É verdade, o tempo está seco demais. Dá para reclamar, né? E ontem estava um calorão danado ainda por cima, né? A gente imaginou que fosse estar de boa aqui hoje, mas tá bom, está precisando chover. Sem água, não tem cerveja, né? Exatamente. E aqui a nossa água, como ela é a água da nossa propriedade, né? Era o cara, não sei se vocês sabem, ela fica no sítio aqui em Santo Antônio do Pinhal. E por ser a água da nossa propriedade, teve aquela época da seca, não sei se vocês lembram, nós tivemos água, mas com fluxo muito pequeno. Então a água aqui é sempre bem-vinda, a chuva aqui é sempre bem-vinda, até porque ela mantém nossas nascentes aí com uma vertente boa de água. Só para a gente fechar aí, Thiago, essa parte dos insumos que está bem legal aqui. Em relação ao fermento, cara, o senhor diz nessa vaiz aqui que está muito legal, muito equilibrada. O que você usa de fermento aqui? Líquido de última geração? Como é que é o negócio aqui? André, vou ser bem sincero com você. Na mesma receita entre malt e silúpulo, eu só vario o fermento. Eu acho que no meu caso, eu penso que a vaiz, o que determina nela, acima de tudo, é o fermento, a fermentação. Até porque os ésteres que nós temos nela são obtidos através da fermentação. Temperatura de fermentação é importante, mas a levedura é o principal. No caso dela, eu gosto muito de um fermento chamado M20 da Mango Jack, acho que você já deve ter falado sobre ele. Já testei o WB06, não achei legal, acedificou muito a cerveja. O M20, ele deu esse frutado assim que é bem legal. Usei o B4 também, é um excelente fermento, ficou muito próximo, mas no meu caso, na minha cervejaria, na minha receita aqui, o M20 foi o mais legal. Bacana, quebrou uns paradigmas aí, né? Todo mundo acha que cerveja de fermento líquido é sempre o melhor. E é nada como trabalhar ele legal também, né? Uma boa fermentação, um condor de temperatura, uma taxa de inoculação boa também, né? Bom, o São Pedro não tá ajudando com a chuva aqui, não sei nem como é que faz esse águia. Mas sim, tem esse paradigma aí de fermento líquido, realmente ele é melhor pra vaiz, mas eu acho que um bom starter no fermento seco também. Fazendo ele com um padrão de higiene e sendo feito certo, com a quantidade de células corretas, você consegue ter produtos de excelente qualidade também. E, Thiago, com relação à capacidade de produção aqui de vocês, como é que é? Como é que vocês fazem por mês? Qual a área que vocês conseguem atender? É só a cervejaria, é só bares, restaurantes aqui da cidade? Vocês distribuem um pouco pra mais longe? E vocês têm algum plano assim? Como é que funciona? Então, a Araucarim começou com uma capacidade aí de 1.400 litros por mês, né? Quando a gente começou a comercializar as nossas cervejas. A nossa demanda realmente, né? Nossa venda toda aqui focada em Santo Antônio do Pinhal. Nós inauguramos recentemente um deck, né? Acho que eu já falei isso aí pra vocês. Com a venda de shopping e o volume aumentou, né? Então a gente começou a ter problemas aí de conhecimento, né? Vamos investir porque a cerveja não deu. E o que a gente fez, então? Recentemente nós fizemos um investimento na empresa, né? E compramos mais tanques, estamos trocando também a cozinha. E a nossa capacidade atual de produção é de 8.000 litros por mês. Nossa, a gente fez então de 1.400 para 8.000 litros por mês. Legal. A gente fica contente, né, André? Porque cerveja de qualidade assim tem que ter bastante mesmo. É verdade. O negócio está bom, tem que merecer a cerveja mesmo. É isso aí, galera. A gente vai encerrando aqui mais um vídeo do quadro Junto e Mosturado. Agradecendo imensamente ao Thiago por receber o canal Mosturando aqui na cervejaria. Local muito louco. Apesar de São Pedro não estar ajudando muito, mas a gente conseguiu tirar umas fotos lá fora. Vocês vão ver depois nos vídeos aí. A paisagem aqui é incrível. Quem for daqui da região do estado de São Paulo ou for de outro estado e puder vir a passeio conhecer aqui. A cidade é muito bonita. Mas venham visitar essa cervejaria aqui que é excelente. Você vai ter um final de semana muito agradável. O deck é muito legal. E o Shopping, primeira linha, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais. Até mais.